Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Se você gosta do nosso conteúdo, gosta dos nossos vídeos, indique um amigo, traga um amigo aqui para o canal e peça para ele se inscrever. E se você não for inscrito ainda, se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário, faça parte do nosso grupo no Telegram. O link está abaixo e ative o sino para receber as notificações de vídeos novos. Eu separei aqui alguns títulos de leitura para o ano de 2021. Foi aqui uma seleção que eu fiz, baseando em três aspectos importantes. A questão teológica, a questão jurídica, acadêmica, com críticas à situação da modernidade na qual vivemos, etc. E bem como a questão histórica, que eu acho de suma importância. Porque é importante nós olharmos também para o retrovisor. É muito importante. Para nós entendermos os tempos atuais, é interessante nós olharmos para o retrovisor. Sabemos o que aconteceu em tantas situações que nós tivemos no passado. Nas revoluções, nas guerras, na questão dos descobrimentos. Enfim, coisas boas e coisas ruins. Bom, eu fiz essa pequena seleção aqui, sem nenhuma pretensão. Sem nenhuma pretensão. Eu confesso que, com certeza, pessoas que chegaram aqui vão falar Olha, você não falou de tal autor. Você não falou de tal obra. Que pode ser um destaque para o ano de 2021. Mas essa aqui é uma seleção, posso colocar assim, pessoal. Pessoal, que são autores que me agradam bastante. E que eu já cheguei a falar nas redes sociais. Eu acho que para o ano de 2021, as pessoas devem começar a ler mais do que nunca. Mais do que nunca. Porque o católico, ele precisa ler. Ele precisa ter a leitura como aliado. Ele precisa, no caso, pegar uma parte da rotina dele e dedicar a leitura. É necessário ter disciplina para a leitura. Muitas pessoas não têm disciplina. E uma dica aqui que eu gosto de falar sempre. Para você ter disciplina, é necessário você deixar o celular bem longe. Bem longe. Principalmente quando você vai ler. Separar o seu tempo, deixar o celular bem longe e se desligar de tudo. Pegar uma hora para você, para a leitura. Ou, claro, em uma noite que vem a ocorrer que você não está conseguindo dormir, de insônia. Geralmente eu acabo fazendo isso, eu pego lá e vou ler. Em várias noites que eu não consegui dormir, de insônia, eu terminei livros de quase 500 páginas. Que eu comecei a ler um dia, daí eu terminei o outro. Então, é importante a leitura. É importante você separar um tempo para a leitura. É isso daí que eu sempre falo. Eu vou começar aqui, as dicas, com a parte teológica, com a parte edificante. Eu vou começar aqui com um autor que me ajudou muito e que me ajuda ainda. Me ajuda bastante. Eu vou apresentar uma obra. Ele tem várias obras. Ele tem várias obras. Mas esta obra em particular me ajudou bastante. Inclusive na minha formação como católico. É muito importante, é muito importante isso, né? Ser ou não ser santo, eis a questão do padre Antônio Royo Marim. Olha só. Muito interessante esta obra. É do Compendio da Obra. Teologia de la Perfección Cristiana. Muito bom mesmo. O padre Royo Marim escreve de uma forma magnífica. Assim, eu não tenho muito o que falar dessa obra, gente. Recomendo que vocês leiam. Recomendo que vocês leiam ela. Regra de São Bento. Introdução à Regra de São Bento também. Muitas pessoas não conhecem a Regra de São Bento. Essa é uma introdução. É um livro que eu gostei bastante e que é de fácil entendimento. Que é do Michael Casey e do David Tomins. Excelente obra. Gostei bastante. Agora vamos para a parte jurídica, acadêmica. É interessante também nós lermos. O caminho mistura uma questão histórica também aqui. As duas obras do Miguel Ayuso. Eu cheguei a falar aqui no vídeo já várias vezes sobre Miguel Ayuso. Eu apresentei, inclusive, as duas obras dele em um vídeo que eu gravei especial. Vamos começar aqui. A Constituição Cristã dos Estados. O primeiro volume aqui. As obras reunidas em Miguel Ayuso. E a Cabeça da Górgula. Essas duas obras aqui você vai achar no site da editora Resistência Cultural. Você quiser também saber sobre elas? Eu tenho um vídeo falando exclusivamente sobre elas. Está na playlist de vídeos sobre livros. José Pedro Galvão de Souza. O Estado Tecnocrático. Eu já cheguei a citar essa obra diversas vezes este ano. Cheguei a falar aqui também da resistência cultural. É importante para nós entendermos esse Estado moderno que nós vivemos. A questão da tecnocracia. A dissolução das monarquias tradicionais católicas. José Pedro Galvão de Souza coloca muito bem isso daí. É muito boa mesmo. Agora eu vou indicar aqui dois livros históricos. Duas obras históricas. 1492. O ano em que o mundo começou. Isso aqui fala sobre a questão dos descobrimentos. Sobre a questão da Europa. A relação da Europa com a América. É do Felipe Fernandes Arnesto. Essa obra aqui. Muito boa também. Interessante. E uma obra aqui que eu não cheguei a falar ainda. Que eu gostei. Que é o Impérios. Uma nova visão da história universal. Essa obra aqui em capa dura. Traz uma visão sobre os impérios. Que nós tivemos no mundo. Na história. Fala desde o Império Romano. Mongol. Russo. Bizantino. Otomano. Império Rabisburgo. Carolíndio. Império Português. Império Espanhol. Francês. Germânico. Britânico. Japonês. Fala bastante aqui. É uma obra essencial para compreendermos muitas questões que hoje impulsionam a realidade. É importante nós entendermos a história. É uma obra aqui de capa dura da editora crítica. Né. Gente. Foram algumas obras aqui que eu apresentei. Como eu falei. É de um gosto pessoal meu aqui. Vou deixar de dica de livro para vocês. Né. Procure conhecer. Procure comprar. Ler. Depois vocês. Por favor. Comentem o que vocês acharam. Comenta o que vocês acharam. Essas. Essas do Miguel Ayuso e do José Pedro Galvão de Souza. Você vai encontrar no site da Resistência Cultural. As outras. Você encontra no Amazon. Né. É uma forma muito fácil. Lá. Você acaba encontrando. Comprando por lá. Também. Né. Ou em outras livrarias. Livraria. Por exemplo. Essas livrarias. Não sei se em livrarias de shopping center. Hoje tem tantas obras. Faz algum tempo que eu não vou nessas livrarias de shopping center. Antigamente eu ia mais. Mas atualmente eu acabo comprando mais pela internet os livros. Acabo comprando pela estante virtual. Amazon. Pelo site das próprias editoras. Né. Então é muito importante que você leia. Que você leia. E no caso. Faça um plano de leitura. Vou começar a ler este cara. Depois eu vou passar por esse. Por esse. Agora eu estou lendo História do Brasil. Por exemplo. Estou terminando aqui uma obra História do Brasil. Depois eu vou começar uma outra obra na questão teológica. Depois eu passo por na questão de História geral. Depois eu volto para a Geopolítica. Etc. Né. Eu sempre gosto de variar bastante. Eu não sei quanto a vocês. Eu não fico lendo o mesmo. O mesmo modelo. O mesmo assunto. Direto. Eu acho até bastante enjoativo. Eu gosto de ir variando um pouco os títulos. Né. Ou algum poema. Ou algum livro. Assim. Mais leve. Enfim. Eu vou no caso. Dando uma variada. Né. Então é isso daí gente. Valeu. Separei aqui alguns livros. Espero que vocês gostem. Como eu falei. Deixe abaixo o seu comentário. Se você já leu essas obras. Se você pretende ler. Ou quando você ler. Terminar de ler. Né. Mande para a Caia. Para dizer o que você achou. Tá bom. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Siga-me no Twitter. Arroba Ribeiro Católico. No Instagram. Arroba Observatório Católico. Agora eu também estou no Instagram. Arroba Ribeiro Católico. Né. Já estou chegando a quase 2 mil seguidores. Lá no Instagram. Se você quiser me seguir por lá. É arroba Ribeiro Católico também. Né. Reze bastante. Reze bastante. Continuamos aqui em oração. Tá bom. Que Deus abençoe você. Sua família. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Salve Maria Imaculada. Viva Cristo Rei. Até breve.